Fala galera, beleza com vocês? Jordan aqui mais uma vez. Galera, acabamos de chegar nos 15 mil inscritos, mano. É isso mesmo, rapaziada. Nós chegamos porque vocês, vocês ajudaram muito o canal. Não é mérito meu aí, isso é mérito de vocês, galera. Todos vocês aí, os novos inscritos, muito, muito obrigado. Você que já acompanhou o canal desde, sei lá, 500 inscritos, mil inscritos. Você também que tá sempre conosco aí, sempre dando curtida no like, curtida, sempre comentando nos vídeos. Muito obrigado a todos vocês, todos sem exceção, galera. No canal chegamos aí, 15 mil inscritos, ganhamos 2 mil inscritos no mês de setembro, né? Que deu tudo certo, galera. Colocamos essa meta e alcançamos. Então, rapaziada, valeu de verdade, hein? Vocês são fera. Galera, no vídeo de hoje, então, como vocês já viram no título aí, vamos estar definindo bastante o black aqui, galera. Eu comprei uma gelatina top e lá no meu Instagram eu coloquei esses dias, né? Semana passada eu coloquei lá a misturinha que eu fiz e vocês viram a definição do cabelo, né? Pôs até uma foto muito louca lá e chegou 300 curtidas a foto, bombou. E aí vocês estão perguntando pra mim, né? Jordan, qual que é essa mistura? Qual que é essa mistura? E eu falei que ia sair nesse vídeo aqui. Então, se você não segue no Instagram, você tá perdendo aí, ó, muitas histórias boas, muitas dicas legais também que eu tô passando lá no Instagram. Então, chega aqui, ó, aqui embaixo, ó, jordan.black12, você fica aí de dentro de tudo que sai no canal, rapaziada. Fechou? Bom, sem mais enrolar, né? Vamos pro vídeo. Como vocês sabem, galera, eu tô usando agora um shampoo top, que é o shampoo bomba, da Salon Line. E esse shampoo aqui, ele é para cabelos ressecados e danificados. Por que que acontece? Eu ia fazer um vídeo pra vocês, descolorindo o topo do meu cabelo, rapaziada. Ia ficar top, ia ficar top. Se eu não fosse, eu ia fazer da forma errada, né? Eu deixei muito tempo os produtos agindo no meu cabelo, passei duas vezes com água oxigenada de 40 volumes e acabou que emborrachou meu cabelo. Emborrachou. E pra sair esse emborrachamento, apenas cortando, né? Então, meu cabelo, ele não tá definindo legal, como eu gostaria que ele definisse. E aí, rapaziada? Então, eu fui atrás, né? Poxa, vou ter que só cortar o cabelo, então já vai pro cabelo crescer. E tá crescendo. Porém, não tá definindo legal ainda, porque eu tenho que cortar essas pontas. Mas eu encontrei uma gelatina fera. Top demais da Salon Line. Que é essa daqui, rapaziada. Gelatina pra transição capilar. Eu indico essa gelatina aqui pra você, que tá passando por transição capilar, que você usava progressiva, alisava o cabelo e agora querendo deixar o black crescer. Então, eu indico muito essa gelatina aqui pra vocês, que ela ajuda demais. Porém, ela é uma misturinha, né, galera? Eu prefiro passar ela com uma mistura do que passar ela pura no cabelo. E eu falei lá no meu Instagram, que eu misturei ela, não foi com ativador de cacho, e também não foi com creme de pentear. E foi com a maionese capilar. Foi essa maionese aqui também, top da Salon Line. Para tipos 4, né? Cabelo com cobertura de 4A, 4B e 4C. Eu misturei as duas e vamos ver como que ficou, rapaziada. Bom, galera, como vocês viram então agora, vamos pegar a maionese capilar de infinição poderosa e nossa gelatina transição capilar da Salon Line e da linha hashtag Tô de Cacho, galera. E são os dois produtos que a gente fazia a nossa misturinha aqui. Começando pela gelatina. Eu vou pegar uma espátula e vou colocar apenas duas quantidades aí na nossa máscara. Porque com o cabelo duas já está o suficiente. Depende aí do seu cabelo, se for maior, se for maior, se for menor, se for menor, vou colocar uma só, beleza? Mas duas pra mim já está o suficiente. Agora eu vou pegar a maionese capilar, definição poderosa para cabelos tipo 4, como vocês podem estar vendo aí. Curvatura 4A, 4B e 4C. E eu vou colocar a mesma quantidade, tá? Da gelatina para deixar ela homogênea misturando depois. O resultado vai ser esse agora. Bom, depois você já está com sua misturinha top aí feita, né? Aqui legal. Eu já lavei meu cabelo com o shampoo que eu mostrei para vocês agora. Então agora é hora de aplicar, né? Essa misturinha top aqui, galera. Então eu vou aplicar aqui no cabelo rapidão e vocês já vão ver o resultado filé do meu cabelo. É isso aí, galera. Foi um vídeo curto da semana, porém um vídeo que eu tinha que fazer para vocês. Eu tinha que fazer esse vídeo porque para definir o cabelo top mesmo é desse jeito aqui, mano. Essa gelatina com essa misturinha da maionese capilar, meu, ficou, ó, filé, rapaziada. Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo para fortalecer o canal, beleza? O like é muito importante, rapaziada. Comenta aqui se você já sabia dessa misturinha da gelatina com o creme da maionese, né? Com a maionese, essa junção. E se você vai fazer, comenta aqui e lá no Instagram. Vai lá no Instagram e manda a foto, hein? Eu quero ver a foto de vocês com essa misturinha aqui, rapaziada. Certeza que vai ficar top no cabelo como ficou no meu, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.